Olá pessoal, bom dia para vocês, professores de Volopes de Matemática, vem comigo para mais uma aula. Olha lá, essa questão é a questão 5 da página 651. É uma questão bem legal, ele quer que você determine a equação da circunferência. Pessoal, para determinar a equação da circunferência, nós precisamos de duas coisas, do raio e do centro. Olha lá, só para a gente já lembrar, a equação da circunferência tem esse formato aqui. Tudo bem? Beleza? Como é que a gente vai encontrar o raio? O raio, na realidade, vai ser a distância de PQ dividido por 2, eu vou já falar porquê. E o centro vai ser o ponto médio entre os pontos. Bom, olha a figura aí, você observou que o ponto P e o ponto Q estão bem no centro aí, então significa o quê? Que a distância entre P e Q é o diâmetro da circunferência. E para descobrir o raio, basta dividir por 2. Como é que eu vou encontrar, então, o diâmetro? Basta você calcular a distância de PQ. Muito simples, olha lá. Vamos calcular a distância de PQ, então. Distância de PQ vai ser a raiz quadrada, tá legal? Olha lá, variação ao quadrado de X e variação ao quadrado de Y. Pessoal, começa por quem primeiro? Tanto faz, a ordem não vai alterar o resultado, hein? Então, vamos pegar 0 e 0 aí, ó. Então vai ficar 0 menos 0 ao quadrado mais o próximo, 5 menos, menos 1. Então vai ficar 5 menos, com menos vai dar mais. Não vai esquecer disso aí, pessoal, beleza? Então isso aqui vai dar uma raiz quadrada de 36, que é 6. 6 é o diâmetro. Então, como é que eu faço para calcular o raio, professor? Você vai pegar o 6 e dividir por 2. Aí você tem o raio. O raio dessa circunferência é 3. Tem outra maneira de você calcular isso? Tem. Quer ver? Olha aqui a figura. Você olhando a figura, dá para perceber que a distância de P até a origem é o ponto 5. E da origem até o ponto Q, você tem, anda mais 1. Ou seja, 5 com mais 1 é 6. 6 seria o diâmetro. Aí você só ia dividir por 2, que ia dar a mesma coisa. Tudo bem? Eu já tenho o raio. Está faltando o quê, professor? Está faltando o centro. O centro é o ponto médio. Olha lá. O centro é o ponto médio entre eles. Então basta você calcular. O médio em X. Só X vai ficar 0 mais 0 sobre 2. A média em Y. Você olha só para o Y. 5. Como a formulazinha é mais e aqui é menos, então fica mais com menos. Vai dar menos. sobre 2. Aqui você sabe que vai dar 0. E o outro? Vai dar 4 sobre 2, que é 2. Ou seja, eu já tenho o centro em X e o centro em Y. Basta botar na formulazinha. Porque o exercício quer, na realidade, que você determine a equação da reta. Então, basta substituir. Então vai ficar X menos... Qual é o centro em X? 0. ao quadrado mais Y. O centro em Y. 2. Menos 2 ao quadrado. Tudo isso igual ao raio. O raio é 3. Então fica 3 ao quadrado. Para a gente finalizar, 0 você não precisa pôr. Então fica X ao quadrado. Ali você só repete. E 3 ao quadrado é 9. Então está aí, pessoal. X ao quadrado mais Y menos 2 elevado ao quadrado igual a 9. Essa é a solução da equação dessa circunferência. Tudo bem? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.